Ela terminou comigo falando que eu não ia encontrar alguém melhor Ela só se esqueceu que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo pra você se achar a foda Pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu já que cê não quis Então sou da do chave agora Não é só o seu corpo que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje vou sair, vou atrás de um eu te amo De graça ou pagando Não é só o seu corpo que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje vou sair, deixar meu corpo suando De graça ou pagando De graça ou pagando Oh, vou te esquecer De graça ou pagando Oh, vou te esquecer De graça ou pagando Ela terminou comigo falando que eu não ia encontrar alguém melhor Oh, dó Ela só se esqueceu que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo pra você se achar a foda Pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu já que cê não quis Então sou da do chave agora Não é só o seu corpo que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje vou sair, vou atrás de um eu te amo De graça ou pagando Não é só o seu corpo que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje vou sair, deixar meu corpo suando De graça ou pagando De graça ou pagando Oh, vou te esquecer De graça ou pagando Oh, vou te esquecer De graça ou pagando Oh, vou te esquecer Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa escorreria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Dei um beijo nas crianças, eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé O leitinho das crianças e os modos da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé O leitinho das crianças e os modos da mulher O resto é só fé, só fé, só fé Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa escorreria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Dei um beijo nas crianças, eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé O leitinho das crianças e os modos da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé O leitinho das crianças e os modos da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé O leitinho das crianças e os modos da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar o mer O leite das crianças e os moldes da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Avisa que a Swing Pop já chegou Joga pra cima, joga pra cima É o nosso brega Vem dançar Sou um psicopata, mas eu tenho muito amor pra dar Amor pra dar Não tenha medo, meu amor, só quero te amar Sou um psicopata apaixonado de amor e paz Eu sou de paz Por trás desse maluco, meu amor, existe um bom rapaz Eu não quero mais a solidão Sou um psicopata e vou roubar teu coração Vou provar que posso ser feliz Você é meu remédio, é tudo aquilo que eu fiz Eu não quero mais a solidão Sou um psicopata e vou roubar teu coração Vou provar que posso ser feliz Você é meu remédio, é tudo aquilo que eu fiz Não, não, não fique longe de mim Não, não, eu não vou me controlar Eu sou psicopata do amor Eu tô, eu tô maluco pra te amar Não, não, não fique longe de mim Não, não, eu não vou me controlar Eu sou psicopata do amor Eu tô, eu tô, eu tô maluco pra te amar Te amar, swing pop Eu tô, 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 eu tô A cada dia que passa eu fico louco por ti Se eu bem, eu fico louco também Com esse jeito negro eu chego, mas vou além Se eu bem, chegamos perto, se eu bem A cada dia que passa eu fico louco por ti Se eu bem, eu fico louco também Com esse jeito lindo eu chego, mas vou além Se eu bem, chegamos perto, se eu bem Não faz assim comigo Não me digas não, meu amor, vem pra mim Bolhe, repolhe, mexe, ciclobe, vem comigo Dança e me lança, esse swing vou contigo Não me digas não, meu amor, vem pra mim Se você é careta, fique logo ligado O traficante chegou Eu estou do seu lado e quero te ver chapado Com dó do amor Se você é careta, fique logo ligado Se você é carente, venha ser dependente desse rol natural E esse seu traficante tem amor o bastante pra levantar seu astral Sou, 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 sou traficante Sou, 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 sou traficante do amor Sou, 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 sou traficante Sou, 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 sou traficante do amor Todos os finais de semana eu saio com ela pra beber no bar Chego, peço uma cerveja, ela pede um copo, não quer mais parar Todos os finais de semana eu saio com ela pra beber no bar Chego, peço uma cerveja, ela pede um copo, não quer mais parar Às vezes eu fico invocado, ela bebe mais do que eu E eu sou rei dos papudinhos, papudinho ela é, todas elas bebeu E eu sou rei dos papudinhos, papudinho ela é, bebe mais do que eu E eu sou rei dos papudinhos, papudinho ela é, todas elas bebeu E eu sou rei dos papudinhos, papudinho ela é, bebe mais do que eu Papudinho ela é, mas eu amo essa mulher Papudinho ela é, mas eu amo essa mulher Papudinho ela é, mas eu amo essa mulher É hora de notar Vem pra cima, vem pra cima, vai Chegou a Suíde Cop Sou um dependo apaixonado, sem carinho e sem cuidado Desprezado em tua cela Esperando uma saída, esperando tua visita Vem me ver minha donzela Só vejo o sol nascer quadrado Coração bate apertado, torturado por não ter você Vem que eu preciso do teu beijo Do teu corpo, é meu desejo Vem me dar um pouco de prazer Há muito tempo que eu não vejo o sol do amor nascer Estou pagando pelo erro que é amar você Sem teu carinho, meu amor, não consigo viver Vem me ver, se não Vou fazer repelião do seu coração Sem carinho eu vou fugir dessa solidão Vou fazer repelião do seu coração Sem carinho eu vou fugir dessa solidão Ah, Fliggy Pop Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra E parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir E parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não vou te prender Mas não Vou te prender O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra E parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir E parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi te amo E decidi te enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você colocou um ponto final E eu queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Você colocou um ponto final Eu queria chamar sua atenção Eu queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? 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 Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Eu não sei quem é o louco entre nós Você já foi de A a Z nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não acabou do seu olho Ela cismou com um contato diferente disso Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver um grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar que você vale ou de me perder Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente disso Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar que você vale ou de provar que você vale ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar que você vale ou de me perder Aí não tem o que fazer Manda um oi aí pra eu ver Manda swing e pop